Enquanto anunciava em solenidade virtual as obras para a cidade de Caxias, o governador Flávio Dino, que estava ladeado de deputados estaduais, secretários e o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, além do vice-governador Carlos Brandão, fez uma referência elogiosa a Carlos Brandão, destacando que ele tem sido um companheiro de luta leal ao longo dos mais de seis anos de parceria política. E lembrou ainda de um gesto de grandeza de Carlos Brandão quando ajudou a inseri-lo na política estadual. Quero destacar muito especialmente o seu vice-governador Carlos Brandão, que tem sido nosso companheiro de caminhada nesses anos todos, já se vão seis anos. Lembrando que quando eu ingressei na política, quem ia ter o apoio do grupo liderado pelo Humberto era o Brandão. E ele, num gesto de cortesia, de amizade, de fraternidade, na época se dirigiu ao então governador Zé Rinaldo e disse que concordava que houvesse essa inserção minha na política eleitoral a partir da cidade de Caxias. O Brandão tem sido correto comigo nesses anos todos, desde esse momento inaugural, em 2006, e agora no exercício do governo. Agradeço a você. Carlos Brandão vai assumir o governo do Maranhão em abril de 2022, quando Flávio Dino deve se afastar da gestão estadual para concorrer a cargo eletivo, momento em que o estado do Maranhão será administrado por Carlos Brandão para a conclusão dessa segunda gestão. Carlos Brandão, que assumirá no meu lugar quando eu me desincompatibilizar por força de lei em abril do próximo ano. Governador agradeceu também ao secretário estadual do turismo, Catulé Júnior, que tem sido apoiador dos pleitos da Prefeitura de Caxias junto ao governo do estado. Quero agradecer ao secretário Catulé, secretário da cidade de Caxias, que tem sido prefeito Fábio, embaixador seu, aqui junto à nossa equipe de governo. O Catulé tem essa característica de ser uma pessoa de muito bom senso, mas sempre insistente, lutando para que esses pleitos aconteçam.